Eu sou de Itararé, interior de São Paulo. Lá na minha cidade tem bastante cachoeira, quênio, então o ciclismo lá é mais voltado para o turista, né? Tem bastante paisagem bonita, então assim, o mountain bike lá é bem... abraçou bem a região lá. Fazem seis anos que eu trabalho no mercado de bicicletas como mecânico. Acredito eu que eu seja a primeira oficina autorizada lá na minha cidade. Eu trabalhei, na verdade, há um tempo como funcionário de lojas, né? E já conheci a Escola Park Tool através do mercado mesmo. Sempre tive a vontade de estar vindo fazer, me especializar também, e através disso que eu conheci. Na verdade, assim, se for falar de bicicleta e a minha vida, os dois são a mesma coisa. Então, a primeira bicicleta que minha mãe me deu, eu paguei ela vendendo salgadinho. E já competi, já competi em alto nível nacional, já competi com os melhores, né? No mountain bike. Esse mercado de atleta no Brasil é um pouco complicado, né? Então, você ganha muito dinheiro. Então, eu fui mais para esse lado da mecânica, para trazer essa experiência que eu tenho em cima da bicicleta. Junto, né? Agregar essa experiência mais à profissão, para estar passando esse conhecimento também aí para o pessoal. Eu sempre tive bicicleta, sempre, a minha vida toda foi bicicleta, então, quando deu a oportunidade de eu trabalhar com a bicicleta, não pensei muito. Já logo fui de cara. E desde lá, então, estou nesse mercado aí já faz algum tempo. Ah, sinto liberdade, sinto completo. Porra, a bicicleta é, para quem pedala sabe, né? É essencial. Ah, depois do curso aqui, isso me dá muito mais segurança, né? E também a credibilidade do cliente entregar a sua bicicleta para eu estar fazendo os ajustes e a manutenção, né? Hoje, com essa grande massa de ciclistas e bicicletas no mercado, a gente tem que ter esse serviço para estar oferecendo uma qualidade, né? Fazendo os cursos da Park Tool não é apenas algo amarrado, né? Você acaba abrindo portas para ter acesso aos equipamentos novos, né? A ser autorizado das marcas a estar realizando a manutenção. Então, se a gente não está atualizando o conhecimento, acreditei que fica difícil estar trabalhando no mercado, né? Ah, foi tudo muito intenso, né? Eu fiquei aqui duas semanas e meia, então todos os dias aqui, tendo conhecimento, conteúdo, o pessoal é muito bacana. A experiência de estar aqui com os melhores, isso me faz melhor também. Então, assim, é tudo muito, muito bom. A curto prazo é eu voltar para a minha cidade e colocar a mão na massa, né? Hoje eu tenho minha própria oficina, trabalhar duro para fazer crescer. E quem sabe tem uma rede de bike shop, de oficina também, por todo o Brasil. Eu coloquei esse projeto de estar vindo aqui fazer o curso, fazem uns dois anos aí. Hoje, para estar vindo aqui fazer o curso, eu sei que é um pouco difícil, porém, assim, a realização de estar fazendo e o conhecimento que se adquire aqui é indescritível. Então, hoje estar realizando e vale a pena. Vale a pena estar aqui, vale a pena estar fazendo tudo isso aqui, com certeza. É indescritível.